Fala galera, beleza? Júnior Nardos e bem-vindos a mais um vídeo Galera, nesse vídeo que eu vou gravar mais um top de rebaixada de Brasil, né galera? Não tem esse vídeo que começar, mano, já vai metendo o seu dono no like aí, né velho? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação Porque tá saindo vídeo todo dia ou quase nesse canal, né? E também passa também na minha rede, sociais também Tá na edição do vídeo, passa o posto lá e bora pro vídeo! Fala galera, tô dando um rolês aqui de Fiat Toro, né fi? A famosa Toro Toro, tá ligado? A Toro em Toro, tá ligado? Nesse seguinte, mano, passa o que eu abri aqui, ó Bom galera, quando você sabe aqui, mano, tá previsto aí pra vir a BMW 8 Aqui para o jogo, né? Como você sabe aí, mano, o CEP fez uma votação aí, mano Só que tinha muita gente que tava pedindo a Jetta BMW 8 O Jetta ganhou, né mano? Mas muita gente que descara o jogo Muita gente tinha parado de jogar o jogo, eu tenho certeza Então eu acho que foi essa decisão que o CEP teve, né mano? Pra colocar a BMW 8 aqui no jogo Também que tinha muita gente que tava pedindo também a BMW 8 Que a BMW 8 também é um carrão, né mano? Mas eu acho que cobrinha com o jogo Mas vai das pessoas, né mano? A pessoa que escolhe, tá ligado? E é o seguinte, galera O que você sabe aqui, mano O CEP lançou esse negócio de easter eggs aqui pros carros, né? Se vocês estão sabendo aí Ele lançou um negócio de easter eggs pros carros E bom, bem o que vocês acham que podia vir de um easter eggsão top, né mano? O que vocês acham de um easter eggsão top pra ir a BMW 8? Bom, eu tenho uma sugestão de dois easter eggs aqui Que podia vir pra ir a BMW 8 E eu vou comentar nesse vídeo aqui, beleza galera? Bom, a primeira, mano A primeira, velho É uma que eu acho que podia vir, mano Que sei lá Que eu acho que já tem, não sei Que tá ligado? Não sei se vocês já sabem Se eu achar, ó galera Se eu achar foto, eu coloco pra vocês aí Que tem como se... Que tem tipo uma luz azul naquele... Lembrando, galera Algumas BMW 8 tem Esse negocinho, negocinho azul, né? Esse detalhe azul E outras não tem Meu parceiro, vai ficar top, hein, mano A luz azul aqui na BMW 8 aqui, mano Ia dar um tchanzinho, velho Ia ficar muito show de bola, velho Como é que vocês acham aí, velho? Eu acho que daqui vir esse easter eggsão, né? Podia vir um easter eggsão Ou um sistema, né? Ou podia já vir nele mesmo, né, galera? Essa opção aí, né, velho? E bom Vou comentar agora sobre o segundo, né, velho O segundo aí O segundo também é um bem top, hein, velho? Que... Que eu acho que é mais... É... Interna, tá ligado? Bem que podia vir uma interna aí, mano Ela não vai... Ela, tipo... O Seb não lançou ela ainda Mas ele mandou fotos E parece que vai ser o interior branco, né, velho? Interior lá, mano Bem que podia vir um interiorzinho Um interiorzinho preto, né, velho? Tem interior marrom Tá ligado? Um couro, sei lá O que que vocês acham aí, galera? Desses interiores aí, mano Isso é louco E, galera, também Esse meio segundo aqui, mano Tipo, eu acho meio improvável, né? Vim pro jogo aqui Então, esse segundo aqui vai ficar com vocês Vocês vão saber Vocês que vão decidir Qual easter egg Que podia vir pro jogo aqui, tá ligado? Mano Esse aí foi os dois, né? Os dois easter eggs que eu falei aqui Minha opinião, tá ligado? Mas vocês podem falar easter eggs De outros carros, sei lá, mano Falei aí Só comenta aí Só comenta aí que eu vou só fazendo um vídeo Com a sua ideia, beleza, velho? Que até agora ninguém me dá ideia de vídeo, mano Pra ser de easter eggs E eu tô voando aqui, mano Com a festeira, ó, tá ligado? Eu sou feliz, ó Tá ligado, ó Ó É, fi Poguezinho nervoso Vamos dar uma leisinha aqui, ó Ó E... Vamos pousar aqui Vamos pro... Vamos... Vamos deixar aqui o avião aqui embaixo aqui, ó Opa Cai não! Ei! Eita, porra O avião caiu O avião caiu Então, galera Mano Se é louca aí, fi Comentei sobre os dois easter eggs aí Pra mim ter que vir mesmo aí, mano E amanhã também Vou postar um vídeo também Sobre o easter eggs Muito top, hein Da BNW8 Que... Que tá pra vir aí, mano A montagem que eu vou fazer, tá ligado? Então Só espera aí, galera, ó Te deu um rolezinho, ó Com a festeira aqui, ó Bora, festeira Bora, bora pra casa, bora Tá andando na rua Não sei porquê Uma hora dessa Você já viu, galera? Esse... Não, não vou mostrar pra vocês Então Eita Tem o maior negócio Esse bugzão aqui, né, galera? Então, galera Toma um comento O que vocês acham aí Sobre os dois easter eggs aí, mano O easter eggs Daquele sistema de... Vai ficar azul, né? Dos lados dela também Na lateral, né, mano? E também É o sistema de... Não dá a cor da interna, né, mano? Tipo, deixar um pretão Marrom Não sei Como é que vocês acham aí, galera? Então, galera Se você gostar desse vídeo aqui, mano Já vai estralando No seu like, né, velho? Se inscreve no canal E ativando O sininho da notificação Porque tá saindo vídeo todo dia Ou quase esse canal Ele também Passa também na minha rede Sociais também Tá deixando o vídeo Passa lá E bora pro vídeo Não Não, peraí, peraí Vamos calmar, né, velho? Muito obrigado pra quem Assessiu esses vídeos até o final Valeu, é nóis E foi